Vou voltar a falar ao assunto lá do caso do crime do açougue, como ficou conhecido. Agora eu percebo que o Corujão já está ao lado dos promotores, doutor Júlio e doutor Edson também. Vamos falar sobre esse caso então em primeira mão aqui no Bora, ô Corujão, entender como houve essa mudança aí na condenação do macaco. Exatamente, até perguntar para os promotores também, o doutor Júlio César e o doutor Edson Semensat, e o porquê que este homem permanece também em liberdade. Doutor Júlio, essa nova condena já foi publicada logo após o júri do ano passado, onde o empresário maringaense Edinaldo foi condenado a 36 anos de cadeia. Após o término, o Ministério Público recorreu e a defesa também, né? Bom dia. Bom dia, bom dia os ouvintes. De fato, houve o recurso do Ministério Público. Nós entendemos que a pena ficou aquém de todos os crimes cometidos por ele. Uma questão de dosimetria da pena, o Ministério Público recorreu. A defesa também recorreu visando a anulação do júri ou, eventualmente, diminuir as penas. E o nosso recurso foi provido, ou seja, foi deferido pelo tribunal, onde houve um aumento, uma exasperação, ou seja, um aumento dessa pena para 55 anos. Ainda nesse mesmo recurso, nós entendemos que, diante da decisão do colegiado, né? Já havíamos pedido na sessão plenária a prisão preventiva dele, e após a condenação, e também no recurso, novamente, insistimos, né? De que essa condenação já caberia aí à prisão do Edinaldo. Infelizmente, nessa parte do recurso, o Tribunal de Justiça entendeu que, como ele aguardava ainda o julgamento sob tornozeleiro eletrônico, em razão da pandemia, dessas situações, que ele teria o direito ainda de continuar aguardando até que se esgotem os recursos ainda em liberdade. Então, isso foi uma situação que nós tentamos, né? No recurso, mas não houve aí, nesse aspecto, uma decisão favorável. Então, mas de qualquer maneira, a nova decisão condenatória, ou seja, essa pena de 55 anos, nós entendemos que fica muito mais adequada, né? A tudo que aconteceu naquele dia. Doutor Edson Semensati, também representante do Ministério Público, no dia do júri, no ano passado, sequer ele compareceu, né? A defesa apresentou um atestado médico, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, telespectadores da Band. Realmente, foi... o não comparecimento foi uma estratégia da defesa. Na verdade, a defesa temia, sabia que ele seria condenado. E temia que fosse decretada a prisão preventiva dele e ele saísse do tribunal do júri preso. Era o que nós esperávamos, mas ele não compareceu. Mesmo assim, foi condenado há 36 anos. Nós apelamos, né? Porque vislumbramos ampla possibilidade de aumento de pena e o tribunal efetivamente aumentou essa pena. Ainda no tribunal do júri, nós pedimos a prisão preventiva. Não foi decretada. No recurso, nós novamente pedimos a prisão preventiva. O tribunal aumentou a pena de 36 para 55 anos e não decretou a prisão preventiva. É inconcebível. A sociedade não aceita. É como nós também ficamos chocados. Como que alguém condenado a 55 anos de prisão, que praticou crimes gravíssimos contra a vida, permanece em liberdade? Nós só esperamos que a aplicação da lei penal não seja frustrada em face de eventual fuga dele do distrito da culpa. É porque, infelizmente, existe essa possibilidade, né? Já que o empresário, ele foi condenado a 55 anos de cadeia, porém, está em liberdade. Logo após o aumento da condena, nesse recurso, o Ministério Público, como disse, os promotores também representaram pela prisão preventiva deste homem, porém, foi negado pelo Poder Judiciário. Doutor Júlio, além do monitoramento da tornozeleira eletrônica, tem outras restrições? Como que é? Existem restrições cautelares, né? O monitoramento já traça um georreferenciamento espacial de onde ele pode se locomover, apresentação em juízo também, para justificar as atividades. São questões cautelares as quais ele vem cumprindo, de atualização de endereço, de comparecimento ao fórum, e o monitoramento eletrônico. É uma forma do Poder Judiciário fazer um controle, mas nós sabemos que isso não tem a mesma eficiência, vamos dizer assim, do cumprimento da pena. Até porque ele está condenado, né? Uma questão que, fatalmente, mesmo sabendo que a defesa continuará recorrendo até Brasília, nós sabemos que os recursos para tribunais superiores não têm o condão de mexer mais em pena, né? Não se reavalia mais fatos e provas, somente questões processuais. Então, sabemos que é uma questão de prolongar por mais tempo até que se transite julgado, que é o que nós chamamos, né? A decisão para ser despedido o mandado de prisão dele. Então, para cumprir a pena. Nós estamos acompanhando esses recursos também do Ministério Público e aguardamos que em breve tenhamos aí um desfecho para que seja despedido esse mandado de prisão. Então, existe a possibilidade, doutor Edson, do Ministério Público novamente representar pela prisão deste condenado? Depende das circunstâncias do monitoramento, né? Se ele descumpriu o monitoramento, nós temos que ter agora uma... Como o Judiciário negou em primeira instância, negou em segunda instância, nós temos que ter um motivo para requerer essa prisão preventiva. Mas nós acreditamos piamente que esses recursos não serão providos, sequer conhecidos, são meramente recursos protelatórios. Em breve, em breve, esse processo deve baixar e aí será expedido o mandado de prisão. Nós só esperamos que ele não fuja. Ok, doutor. Obrigado. Em nome da TV Maringabande, agradecendo os promotores, representantes do Ministério Público, o doutor Júlio César, doutor Edson Semensat, nos atendendo logo pela manhã no Bora Maringá, ao vivo, aqui na Band, trazendo todos os detalhes a respeito das novidades neste caso, que ganhou repercussão nacional, ficou conhecido como caso do açougue no Paraná. O empresário maringaense Edinaldo Silva, que no ano passado foi condenado a 36 anos por homicídio qualificado, triplamente qualificado, cinco tentativas triplamente qualificadas também, e porte ilegal de arma de fogo, foi condenado a 36 anos de cadeia, o Ministério Público recorreu desta sentença, e a condena foi aumentada. 55 anos, porém, o empresário, conhecido em Maringá pelo apelido de Macaco, ele permanece em liberdade, porém, sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. o empresário. Obrigado.